Então, vamos curtir a partir de agora, é de Temadas, é da Paraíba, é do Brasil, com vocês, Banda Forró Melhor! Vamos 여러분, estamos llegando, é só mais dia, chega para o melhor! Vamos todos nós! E na balada não se sentou dentro do camarão A do carro que me pediu Depois de uma semana de estresse alegado Quem aqui sai tá dando rolê no mercado Tudo morrendo, não se vamos ver nada Que a lei é complicada Não pode ter soltar o corpo me sentada A galera leva tudo banho pra dançar Chega um lugar som e já começa a falar Eu digo, abre, 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 bota a mala Bota o seu dedo o melhor pra tocar Rasga, rasga, deixa o meu milhão Se a polícia chega por aí pra onde é só mais já Abre, 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 bota a mala Bota o seu dedo o melhor pra tocar Rasga, rasga, deixa o meu milhão Se a polícia chega por aí pra onde é só mais já A mulher tá dormindo E quando ela passar a gente aumenta Abre, 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 bota a mala Bota o seu dedo o melhor pra tocar Rasga, rasga, deixa o meu milhão Se a polícia chega por aí pra onde é só mais já Abre, abre, bota a mala Bota o seu dedo o melhor pra tocar Rasga, rasga, deixa o meu milhão Se a polícia chega por aí pra onde é só mais já Abre, 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 bota o seu dedo o melhor pra tocar Rasga, rasga, deixa o meu milhão Abre, 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 bota o seu dedo o melhor pra tocar Rasga, 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 deixa o meu milhão Se a polícia chega por aí pra onde é só mais já